Olá torcedor leonino, já se inscreva no canal Notícias do Sporting de Portugal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Sporting Clube de Portugal em primeira mão. Saída de Porro à vista? Na Turquia dizem que Sporting tem interesse em lateral do Galatasaray. Com Pedro Porro a ser muito pretendido em Inglaterra, nomeadamente pelo Tottenham, o Sporting já terá definido um alvo caso a saída do espanhol se concretize já neste mercado de transferências. Quer aumentar suas chances de ganhar em apostas esportivas? A1xBet é a casa de apostas escolhida por jogadores profissionais e amadores. Com o nosso link exclusivo, você pode ganhar ainda mais. Clique no primeiro link na descrição agora e se inscreva para ganhar um fantástico bônus de boas-vindas no teu primeiro depósito. Experimente A1xBet hoje! Você não vai se arrepender! Aproveita e já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportinguista. Obrigado! Continuando! Na Turquia, mais concretamente o jornalista Yagi Sabun Koglu, do canal TRT Sor, afirmam que o emblema leonino está interessado em Sasha Boy, lateral de 22 anos do Galatasaray que está avaliado em 6,5 milhões de euros. O jogador, formado no Reni, cumpre a segunda temporada no emblema turco, com o qual tem contrato até 2025. Nesta época, soma duas assistências em 17 jogos disputados. E aí torcedor leonino, na sua opinião Sasha Boy, seria uma boa alternativa caso Pedro Porro seja vendido? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Sporting Clube de Portugal. Já já eu trago para você mais uma notícia do Sporting. Não deixe de se inscrever no canal Notícias do Sporting de Portugal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Sporting em primeira mão.